Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Ela é bonita, seus cabelos, seus louros E o seu corpo, faz o meu corpo, ele irá O seu olhar, o seu bebido, a vontade de crescer, de despregar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar sem parar É a canta, a sangra rosa, só a rosa, é a mulher Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar